Bom, como você pode fazer uma ótima apresentação do seu negócio para investidores? A gente trabalha muito isso em MBAs, especialmente nos trabalhos de conclusão, quando a gente pede para os alunos fazerem plano de negócio e apresentarem como se estivessem apresentando para investidores. Então, acho que a primeira dica que eu posso dar é que você seja bastante objetivo. O investidor não tem todo o tempo do mundo para ficar ali te escutando. A segunda dica, eu acho, que é você falar logo o que é o seu produto ou o seu projeto. Eu vejo em algumas apresentações as pessoas levando muito tempo para chegar no ponto principal. Então, primeiro explique o que é o projeto e aí depois, então, contextualize. Na contextualização, é importante você deixar claro de onde veio aquela ideia. Então, por que você quer fazer aquele projeto ou aquele produto? Necessariamente é porque alguém vai comprar. Então, essa contextualização tem que entregar ou mostrar claramente para o investidor qual é o tamanho potencial do mercado, para que ele veja que aquilo pode dar certo. E, lógico, sempre tenha números. É muito importante você mostrar os dados financeiros, ou seja, o que você espera de resultado e de uma maneira bastante clara, objetiva e que tenha muita credibilidade.